Eu ia conversar com o pessoal, ia fazer amizade com o pessoal, ganhava o coração do pessoal. Então, tudo certo, eu já ensinava isso. Então, ganhava o coração do pessoal. Então, eu vivia na panaria, ia pra ali comprar o pão, eu tava no meio do povo, quando o povo tava. Morria alguém, eu chegava com ele e ia falar. Se você tem que ter um momento mais difícil do que quando você pega alguém, né? Então, se outra pessoa, que às vezes nem me conhece de emprestar, uma certa, vamos dizer assim, apoio, você nunca vai esquecer aquela pessoa. Então, eu convide-se na panaria, ia pra aquela casa. Lá no interior dos anos, se morre alguém, tá todo mundo esperando a cidade. Aí vem, aí fica o ruso ali e tal, tal, com o irmão, se quando há 10 horas da noite, em diante, no fim fica. Só o defunto lá e a família chorando. No fim, então, às vezes eu ia 10 horas, 11 horas, meia doido, eu ia pra aquela casa. Aquela família ficava assustada, porque os amigos foram embora. Alguns parentes foram embora, dormiam pra outro dia, viram pro sacudamento. Mas eu, que não era a casa dele, estava ali, dando apoio. Aí ficava até 2, 3 da manhã com ele. Então, isso pegava o coração da comunidade. Aí, quando era no culto celebrativo, que a gente trazia o Léo, quando a sanfona do Zona tocava lá, e era cheio demais. Aí era uma festa na cidade. Não era apenas um culto, era uma festa pra cidade. E a gente pode andar até hoje. Aí, depois desse período, nós estávamos sempre adaptando, nunca colocando, vamos dizer, o peixe pelo rabo. Por que o peixe pelo rabo? Porque se você colocar o peixe na cabeça, normal, o peixe, ele vai descer, que a alisa, as escrava não está acompanhando o rio e a escrava. Mas foi pelo rabo, não, as escrava não vai abrir, né? Então, eu sabia, eu tinha consciência, de que eu não podia chegar, por exemplo, numa igreja como essa, e empurrar uma nova visão, vamos dizer assim, uma estratégia, né, de plantação da igreja, digo ela abaixo de qualquer forma. Então, a gente estava sempre cedendo, vamos dizer assim, alguns atos mais antigos da igreja que a gente estava pastoreando, nesse período. Mas foi agora, quando eu vim para o Rio de Santa Fé, eu disse, se é a mim mesmo. Eu falei, era um trabalho também que estava quase que do zero, né? Então, eu pensei, eu vou agora, se esse negócio de igreja multiplicadora está crescendo, o Rio de Janeiro faz com esse igreja, e eu sou testemunho que há muitos anos já acontece, eu agora vou literalmente, 100% trabalhar na visão. Aí comecei a fazer isso com o zero, com o Vito agora, então falta o play, sem querer adaptar na água, entende? Sem querer contextualizar, colocar a visão dele. E aí eu estou vendo agora, como pela segunda vez, o que dá mais certo do que se você for tentar a fazenda de adaptações. Porque nós queremos não continuar, não ter um resultado diferente, fazendo a BIC para a mesma coisa. Então, por isso que o Rio de Janeiro está feita é uma bênção, é uma bênção da parte do Rio de Janeiro. E os PGMs, hoje nós temos cinco PGMs reunidos, não mais aqui, temos cinco PGMs. Temos o Alfa, temos o Betel, eu deixei os livros lá não, temos o PGM de Betel, temos o PGM de Coração dos Circuladores, temos o PGM de Mocha Jovem, só de Meninos e Homens, temos o PGM Juntos para Cristo. Então, temos esses PGMs, percebam, nós temos hoje como membros, vinte e sete membros batizados. Vinte e sete membros batizados, nós temos um. Só que nós temos, nos domingo à noite, um celebrativo, porque o PGM nada mais é do que a oportunidade dos meus relacionamentos de chegar à igreja. Mas ele vai para o PGM, primeiro para o PGM. Relacionamento é o primeiro passo. Eu me relaciono com ele, ele trago para o PGM. E aí, ele lá, se tornando membro do todo PGM, ele vai estar se familiarizando com a igreja do Senhor, com a mensagem, enfim, com o reino. E aí, é fácil trazer aqui o meu RD do PGM para o culto celebrativo, domingo à noite. Por isso que nós não temos mais dificuldade de ficar procurando visitantes. Porque cada PGM traz os seus membros do PGM. Então, todos os domingos nós temos visitantes. Não tem como, todos os domingos temos visitantes. Porque nos PGM, tanto tem que o membro do PGM, não é membro de igreja, é membro do PGM. Quem é membro do PGM? É aquela pessoa que foi levada para um crente, que é amigo do crente, para uma parede e tal, e ele vai para o PGM. Então, ele vai uma, duas, três vezes, quatro vezes e ele se torna membro do PGM. E aí, tem o visitante do PGM, é aquela pessoa que vem para um crente, depois vem outro, depois vem outro. Mas ele sempre está familiarizado, porque no PGM existe louvor, oração, meditação da palavra, promissão de vida, enfim. Então, ele vai se familiarizando. Aí, a igreja fica fácil para ir, não. É diferente do que eu vejo o irmão Marcelo, não é? O irmão Marcelo passa na rua e diz, não, Marcelo, vamos lá na igreja, aparece lá. Eu não sou amigo do Marcelo, aí é onde ele entra, com relação ao exibulador, eu deixo a minha vida, filho da vida do Marcelo, estou sempre orando com ele com intencionalidade. Tudo na minha vida, com relação ao Marcelo, eu tenho possibilidade de ganhar o PGM. Aí, ele vai para o PGM, ele vai para a igreja dos crentes, ele vai para a reunião da minha casa. Então, aí a gente conversa, era coisa informal, né? Tem tudo isso, mas é informal. Não é aquela pessoa apenas falando e todo mundo escritando como os irmãos estão. É aquela formalidade que o Marcelo se senta em casa. Para o Marcelo é um muito bom, agradável, de todos. Aí, ele já está amigo, não sou meu, mas ele está familiarizado com todos os outros membros da igreja dele, da igreja da igreja, né? Então, ele já se sentiu. Aí, ele fala assim, o quê para a igreja? Por isso que eu trabalho com o Mítico Santa Fe, que está muito certo. E por isso que ainda o Mítico Santa Fe, que está muito certo. Também muito certo. E está dando aí tantas outras igrejas. Então, eu estou fazendo outra aqui, ó, para ver essa visão. O que é que você... O que é que você relatasse? O que é que você relatasse? Você é como o próximo novembro. O que é que você relatasse? E a partir de que mês começou os cinco grupos já organizados? Qual foi o processo? Você encontrou aquela irmã e esses líderes que surgiram, ou você lhe deram auxílio? Qual que funcionou? Muito bem. Lembro que aquele primeiro grupo lá de seis irmãos, né? Mas havia aqueles que estavam... Se diziam batistas daquela igreja, mas não viam mais. Já não viam mais, já estavam desacreditados. Apenas não tinha que ver a oportunidade, não tinha ido para outra igreja. Então, o que acontece? Começamos com aquele que fez gênero lá. Eu cheguei nessa tarde no dia 18, no dia 13 de outubro. 13 de outubro. Cheguei para a vó lá. A minha posse foi no dia 26 de novembro. Mas eu comecei a trabalhar no dia 13 de outubro. 14 de outubro. Eu cheguei para a missionária que ainda respondia, eu vou lá. Eu disse, missionário, vocês optavam para que a minha posse fosse dito no terceiro da igreja. Tudo bem. Mas eu não vou ficar aqui de casa, está esperando a minha posse. Eu quero que você me autorize a começar a trabalhar. Mas você é sorrindo de fato do trabalho. E ela falou, não, aí eu vou ser. Toma o barro para frente. Eu agora estou aí como respondendo por bonita apenas de maneira formal. Mas estou no barro, agora você pode cascar. Então eu comecei a trabalhar. Eu, naquela mesma semana que eu cheguei, já comecei a me reunir, ensinando para eles o que seria para o GM, que aí nós estaríamos. Eu já estou ouvindo falar alguma coisa sobre isso, mas muito superficial. Então eu comecei a falar para ele. Então, do dia 13 de novembro, do dia 13 de novembro, de outubro, até novembro, dezembro, janeiro, aí quando foi, mais ou menos em fevereiro, que nós, isso, eu sempre passando a visão para os irmãos. E falando que o GM tinha a ideia de ser a igreja na casa de uma pessoa, toda a igreja, apenas mudar o local. E ser toda, vamos dizer, levar a estrutura para dentro daquela casa. Comecei a ensinar que o GM tinha que se multiplicar, para que ganhasse outras pessoas e etc. Então eu tinha uma cidade com vários outros bairros mais distantes. Mas aquele buvão estava vindo. Então eu fiz, de certa forma, daquele PGM no seminário da visão. Então eu estava cada encontro ensinando, acontecendo o PGM de maneira normal, mas ensinando. Ensinando princípios do PGM da multiplicação. E aí decidimos multiplicar em dois PGMs. Esse que hoje é o Betel, aquele que está lá o Betel. E o outro, que era do bairro mais distante, da SEAP, que tinha o irmão Danilo. Nós tínhamos duas famílias nesse bairro. Então começamos o PGM com essas duas famílias. Como essa irmã era uma líder muito boa, e tinha outras, aí eu deixei ela como líder, esse PGM. E o irmão Danilo como líder do PGM, que hoje é o Malvo. E aí eu vim com o Danilo. O Danilo já tinha um bom tempo já de convertido. Mas não era tão, vamos dizer assim, maturo na questão da liderança. Então eu comecei a discipular o Danilo com o chão que é o R.A. Ou o R.A. Relacionamento Discipulador Aperfeiçoado. Ele era crente, queria ajudar na liderança, mas eu comecei a me chegar mais vindo agora para aperfeiçoar a capacidade dele. E aí o PGM Alfa começou a crescer e o Betel também. Então nós tínhamos três líderes. Eu, a Genádia e o Danilo. Aí depois aparece um cenário de igreja multiplicador. Lá próximo, 150 quilômetros da gente. O que eu faço? Levo eles dois e levo aqueles que se interessavam. Não é só o que eu vi como levo, mas aqueles que estavam interessados. Aí minha esposa começou o PGM de juniões, na nossa casa, no nosso bairro. E aí nós tínhamos agora três PGMs. Tudo estratégicamente, intencional, até na área geográfica da cidade. E aí começou o PGM de juniões. E aí uma irmã, que era pedagoga, ela disse, irmão Michele, eu quero te ajudar o PGM das crianças, que é um coração discipulado, eu quero te ajudar. Então ela começou a ajudar a minha esposa e se tornou líder em treinamento. Então eu levei a Genádia, o Danilo, a Virlene e levei a Marinalva, que também estava há um certo tempo, era uma das mais velhas do trabalho lá, já tinha oito anos de convertido, e que tinha o desejo de ajudar, vamos dizer assim, na restauração daquele trabalho. Então eu levei isso aqui. Quando eu levo eles para o treinamento, se for dois dias de seminário, a Virlene, no final, ela disse, então eu entendo agora que eu também possa vir o PGM em meu bairro. Isso lá no seminário. Eu posso não apenas te ajudar a Michele, mas eu posso alcançar as crianças do meu bairro para o PGM. Mas perceba que ela já era treinada por um líder em treinamento. Ela era treinada pela minha esposa, que eu levo ela para o seminário. Aí ela cai a ficha, que eu também posso. Aí ela começou, isso foi no sexto de sábado, na quarta-feira seguinte ela já estava começando o PGM. Hoje o PGM dela tem 25 juniores e adolescentes. Membros. convertidos também do PGM dela e já se analisou o jeito do PGM dela. Aí o que acontece? Qual foi o outro que então veio? Aí agora já temos o Betel, o Alfa, o que minha esposa tomou de conta, né, que ela é linda e que é o coração dos circuladores, e agora a Tirlene, que é o Juntos para Cristo. Aí o Danilo, que estava no aperfeiçoado com o Danilo, como eu falei. O Danilo chega para mim e fala assim, faz com o outro, meu caso. O Danilo Ibi nasceu com uma certa deficiência nos pés dele, e aí ele se aposentou desde criança, então ele é, tem o auxílio do INSS, então não trabalha. Mas aí ele é um jovem, tranquilo, gente boa mesmo, casado, pai do filhinho, mas ele gosta muito nesse negócio de caçar e pescar. Tem aí esses 25 anos, 24, 25 anos. E aí o Danilo diz assim, eu caço, pesco, eu gosto de andar de ciclério pelo círculo. A senhora, eu nunca estou só, estou com um bando de mim. Eu posso começar o PGM com eles? Eu falei, tá bom? Parece que você pode começar. E aí é o que é hoje que o PGM gosta de jovem, que já deve convertir isso com eles. Aí o Danilo Ibi já é esses garotos aí, de 10, 12, 16, 17 anos, essa mulher cada jovem. Então é uma bênção, porque hoje nós temos três PGMs muito importantes. Três, muito importantes. O churso, o característico, corações circuladores do nosso jovem. Por que isso é muito importante? Porque são PGMs, por exemplo, o coração circulador, são os filhos dos irmãos. Mas são meninas de 11, 12, 15 anos. Nessa faixa aí. É tarde. Então o que acontece? Por que eles são importantes? Porque se nós não abraçarmos essa turma, se nós não discipularmos, além de esperar que ela venha apenas com a mãe para a igreja, se nós não discipularmos ela intencionalmente, elas podem ser incluídas pelo mudão. Porque elas estão na escola já, ó, prontinho para querer namorar. Aí vai namorar o dinheiro, que é dado com o Evangelho. E com toda a cidade. As cracolantes, são os grandes centros conhecidos pela Bíblia, pelos conflitos, por isso, por aquilo, mas o crack não. O crack está lá em um meio de Santa Fé. E é cinco reais também uma pedra do crack da Bíblia. Então, é muito incomum você ver um moleque de 17 anos, que já foi um crack da Bíblia de Santa Fé. Então, por que que essas meninas, esse coração se plantou muito importante? Porque daqui a pouco a gente vai ter as jovens, que vão estar namorando, vivando e casando e sendo mãe. Então, se nós não abraçarmos essa turma, o mundo abraça. O Rocha Jovem, da mesma forma, são meninos que estão assim, prontos para começar a beber e usar droga, e se prostituir. Mas o Danilo viu neles o grande potencial. E aí eu tenho um menino, com 17 anos, que não começou a beber ainda, e que vai no domingo à noite para a igreja. Que vai no sábado, nossa escola bíblica é no sábado. Escola bíblica é discipuladora. Nós não temos tanto êxito que no domingo, temos 95% sábado. Só não temos aqueles que trabalham por escala. Então, eles estão no sábado à noite, ou no domingo à noite, eles estão na quinta-feira do seu PGI. E aí, sendo cuidado, porque o Danilo é líder agora, e eu fiquei assumi, eu sozinho assumi o alfa. E o Danilo agora ficou sozinho com o Rocha Jovem. Eu estou sempre visitando esses PGI. Toda segunda-feira, escola de líderes. Todos os líderes estão na minha casa, e nós estamos treinando ele, sempre com material novo. Agora, eles estão sendo treinados pela minha esposa, em transformando membros em líderes. Já saímos da série Oito Passos do Líder Eficaz, e agora estamos transformando membros em líderes. Então, estamos sempre, sempre treinando todas as segunda-feiras a liderança. Então, eu não estou ali. Não tem como eu estar com todo o PGI, porque um é um dia, o outro é do outro, o outro é do outro. Tem três que é na unidade de terça-feira, então, eu não tenho como eu estar. Aí, uma terça, eu visito um, visito outro, visito outro. No sábado, no domingo à tarde, quatro horas, tem um PGI também. E na segunda-feira, nós estamos prestando contas. Como está o seu PGI, o seu PGI, o seu PGI. E aí, eles falam como está quando o testemunho, o motivo de oração para aquele PGI. Então, a gente tem aquele momento de prefeição de quando, e agora vamos? Capacitação. É esse teu momento. Você passa o ensino na hora. Eu passo 40 minutos para capacitar, nos 20 minutos, oração, estimulo, e tal. A cada dois meses, eu tenho o encontro dos PGI. A cada dois meses. Na primeira terça-feira, no terceiro mês, vamos dizer assim, na primeira terça-feira, aí eu pego todos os PGI. Primeira vez, cubro no povo da minha casa, segunda vez, eu vou no baixo. Segunda vez, nós já estamos lá, um pôr de menino. E aí, o que que eu faço? No PGI, a gente traz para o conteúdo do PGI a mensagem do Mingo. A gente trabalha sobre a mensagem do Mingo. Para que, na quarta-feira, ninguém envenecer. Eu esqueci o que foi que o quarto pegou o domingo, o que o ministério pegou o domingo. Por que aquele irmão convidado pegou o domingo? Porque a semana toda estamos trabalhando a mensagem do Mingo. Até chegar o outro domingo. Aí eu vou, faço uma pequena reflexão da mensagem do Mingo. Aí, no último grande encontro, eu agora tive cinco convenções. desses novos PGI. Frutos adolescentes. Então, assim, os frutos estão ótimos. A gente vai colhendo sempre. É como a planta plantada ali, na Bíblia do Pio.